Olá pessoal, eu vou ensinar pra vocês agora um solo maravilhoso do Bruno Marrone Fim de semana, top das galáxias pra você fazer no violão Quer ver? Mamãozinho com açúcar Dó maior, hein? Dó maior Dó maior, vou ensinar pra você agora com a tablatura Continue assistindo o vídeo que você precisa estudar o violão da forma correta Nós temos pacotes de escalas, tríades, tétrades, acordes Tudo ao longo do braço do violão, maiores e menores Tudo em PDF, pra você fazer o seu caderninho de estudos Temos também pacotes de músicas cifradas Nem o Cifra Club tem as músicas que eu fiz Especialmente pra você que gosta de tocar o violão em casa Em um churrasco, pra família, né? Em um ambiente maravilhoso, no fogão, perto do fogão Lembra pra comer aquela galinha caipira, uma música sertaneja raiz, top Tudo em PDF E eu mando pra você pelo WhatsApp mesmo, pra você fazer o seu caderninho De músicas e de estudos Tá bom? E manda mensagem no WhatsApp Então, venha pra aula Então, pessoal, esse solo não é difícil A tonalidade da música tá em Dó maior, tá bom? Nós vamos começar saindo aqui, ó Da segunda corda, na quinta casa Você vai dar três toques Paletado pra baixo, pra cima e pra baixo, ó Agora você vem com o dedo midinho aqui Dá um toque aqui na sexta casa, na segunda corda Agora aqui o dedo 1 na primeira corda, na terceira casa E na segunda corda, na terceira casa, logo em cima Esse iniciozinho fica assim, ó Você parou aqui Agora você vai dar mais três toques Vem pra segunda corda, na quinta casa Sexta casa E para aqui Na terceira corda, na quinta casa Então, pegando do início Essas duas partes aqui, ó Agora nós vamos dar segmento Parou aqui Você vai dar mais três batidinhas aqui na terceira corda, na quinta casa Aí você vem pra segunda corda, terceira casa Segunda corda, quinta casa, dois toques Volta pra terceira casa, na segunda corda Agora terceira corda, quinta casa Quarta casa Segunda casa Pronto Desse jeito Agora a parte final A penúltima na parte é essa aqui, ó Você vai vir aqui com o dedo 2 na quarta corda, na quinta casa Vai dar um toque E vai arrastar até a sétima casa Assim, ó Agora você vai vir Dar um toque aqui na segunda corda, na sexta casa Pronto Desse jeito, ó Desse jeito Agora você vai tocar as duas cordas de vez aqui na quinta casa A quarta corda e a segunda casa E a segunda corda Agora na terceira casa, as mesmas cordas Agora a quarta corda na segunda casa E a segunda corda na primeira casa As duas ao mesmo tempo Agora a quarta corda solta e a segunda corda solta E volta para esse formato aqui Segunda corda na primeira casa E quarta corda, segunda casa Segunda corda, primeira casa E quarta corda, segunda casa Essa frasezinha fica assim, ó Essa frasezinha fica assim, ó Aí para finalizar aquela frasezinha, né? De término, ó Essa aqui você vai fazer assim, ó Quarta corda solta Segunda corda solta Você bate ao mesmo tempo Agora bate a segunda corda na primeira casa E a quarta corda na segunda casa E agora a quarta corda e a segunda corda na terceira casa Finalizou o solo Agora eu vou fazer lentamente Lentamente para você vir seguindo com a tablatura Vamos lá? Lentamente para você vir seguindo com a tablatura Você só não aprende com as minhas aulas Se você não quiser mesmo E não tiver interesse Porque da maneira que eu explico Só não aprende quem não quer De outra maneira fica complicado Então me manda uma mensagem no WhatsApp Me fala qual é a dificuldade que você tem no violão Que eu vou lhe mostrar o caminho que você deve seguir Porque muitas vezes você já toca o violão Toca algumas músicas Sabe bastante acordes Mas não sabe fazer solos Muitas vezes você não tem ritmo E eu vou lhe mostrar o caminho Para você não ter que voltar lá do início de novo Temos muita coisa em PDF E temos em vídeo Temos em PDF para você imprimir E fazer seu caderninho de estudos também Tá bom? Tchau Fiquem com Deus Deus abençoe a todos Amém? Tchau Tchau